Do filme Barbie e o Castelo de Diamante Pra sempre unidas Liana e Alexa cantam Vestidos que mudam Brilhando num passe de mágica E os colares piscam Pra sempre unidas Unidas Barbie e Tereza do Castelo de Diamante Cantam juntas ou sozinhas Quando você compra um produto da Barbie E o Castelo de Diamante Você e a Barbie fazem uma doação automática A ACD Não é o máximo